O meu nome é Carolina Massotti, eu sou escritora, sou roteirista e sou autora do livro Gonzo, Reflexões sobre o Jornalismo na Era da Desverdade. Gonzo, Reflexões sobre o Jornalismo na Era da Desverdade. Eu sempre quis escrever ficção, eu sempre quis criar coisas e tal. Eu fui tirada do armário do jornalismo, que eu falo assim, em 2013. Eu fui apresentar essa dissertação de mestrado que deu origem ao meu livro. E aí tinha um membro da banca de mestrado que eu não sabia. Eu tinha pedido que essa pessoa fizesse parte da banca de mestrado. Eu não conhecia essa pessoa pessoalmente, que é o Felipe Pena. Mas eu tinha citado ele várias vezes durante... Eu havia citado várias vezes durante a dissertação de mestrado e teorias do jornalismo, que o Felipe tem esse livro. E aí ele veio me avaliar na minha banca de mestrado e ele me convidou para trabalhar na Rede Globo, porque ele achava que eu escrevia bem e ele estava montando uma equipe lá e tal. E aí eu fui para lá e comecei a aprender sobre roteiro e fiquei lá durante três anos. Depois eu fui estudar roteiro em Los Angeles. Quer dizer, a coisa foi andando assim de uma maneira que eu não tinha planejado, porque eu sempre estive atrás de instabilidade e eu achava que com jornalismo eu ia conseguir isso, porque sempre teria ali algum veículo de comunicação para quem eu poderia escrever. Mas eu acabei aceitando a minha instabilidade como artista, sei lá, como roteirista, como escritora. Mas eu admiro o jornalismo. O último lugar onde eu trabalhei com jornalismo foi durante o mestrado, em 2012, foi o jornal britânico Guardian. Eu fui assistente do correspondente do Guardian aqui na América Latina, então eu também viajava com a equipe. Então a gente foi para a Sinop, por exemplo, no Mato Grosso. Aí é que eu fui aprender realmente o que era um jornalismo mais aprofundado, investigativo, porque, por exemplo, a gente foi para a transição entre o Cerrado e a Amazônia, ver o que estava acontecendo com o Ibama e as brigas com os fazendeiros que tem lá, por causa de soja, né, Sinop é um lugar muito rico, assim, de soja. É uma mina de ouro, assim, quer dizer, agora não tanto mais, né, quanto naquela época. Mas era o início, assim, até dessa bancada ruralista que de lá para cá ganhou tanto poder. Estou falando de coisa que aconteceu nove anos atrás, né. Então, eu tenho muita admiração para os meus amigos e colegas jornalistas que ainda exercem essa atividade, porque o jornalismo, como eu disse, tem um papel muito importante junto à sociedade, que é fazer com que a gente possa cobrar políticas diferentes para que elas melhorem sempre, né. Que negócio é o paizinho e as brigadas, né. Que negócio é o paizinho e a mãe também. Que negócio é o paizinho que o pai, né. 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 E, né. Atreta o sujeito da escala com Silent Hill. E atreveu pra lá, né. E, né. O pai, né. O pai tem o paizinho. Brought their families to hear his last pieces of advice Before the Armageddon I ain't Hunter, it's true But the man is here I don't know what I could say to tell you what you do The phone has been ringing literally off the hook for five days And there's so many people disappointed that they're not here tonight It's going to be a wonderful evening He's a great gentleman It's funny, his agent has been painting him as this horror show This twisted human being And it's part of this rap, you know He gets an extra 500 bucks from me because he says Hunter Thompson, ladies and gentlemen, thank you O livro faz um traçado histórico da atividade jornalística como profissão Então no início do século XX, final do século XIX, essa atividade começou efetivamente a se profissionalizar com as primeiras agências de notícia na Inglaterra, nos Estados Unidos e em outros países Então a gente tem também alguns veículos mais tradicionais mais ou menos dessa época, início do século XX, aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, o Jornal do Comércio, que antigamente até se escrevia com dois M, Jornal do Comércio Então essa atividade, à medida que ela começa a se profissionalizar, ela também começa a ficar mais objetiva e ela deixa de ser simplesmente uma opinião emitida E aí o meu livro faz um salto para o século XX, os anos 60 do século XX, em que se começa a quebrar paradigmas em relação a essa atividade E se supera, por exemplo, a teoria do espelho, que é uma teoria famosa no jornalismo, que diz que o jornalista é imparcial e reflete somente a verdade com toda a objetividade do mundo Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, porque não é possível um ser humano ser completamente imparcial, mas existe uma responsabilidade na informação que a gente está passando Então a gente faz questão de ouvir todos os lados da história Nos anos 60 isso vai começar a mudar um pouco, vai começar a ter um pouco mais de diversidade, porque todos os paradigmas estão sendo quebrados As questões identitárias estão muito fortes, a questão da mulher, a questão racial E tem a guerra do Vietnã, nos Estados Unidos os jovens estão desafiando tudo isso Então isso tudo faz com que uma mudança no jornalismo seja propensa a acontecer também Então no jornalismo também essa mudança começa a aparecer com nomes como Gay Talese, Truman Capote Gente que escrevia romance, mas também escrevia no jornalismo, então as duas coisas começam a se misturar muito Então existe um movimento maior que já estava ali mais ou menos querendo acontecer desde o início do século, que é o jornalismo literário Nos anos 60 vai aparecer o New Journalism e dentro do New Journalism tem esse estilo que a gente chama de Gonzo Que é o Hunter Thompson, o fundador e que ninguém mais conseguiu escrever igual a ele, obviamente, mas muita gente bebe dessa fonte Então no livro, por exemplo, eu entrevistei o Arthur Veríssimo, que é o nosso Gonzo Tupiniquim O Arthur tem reportagens sensacionais que eram publicadas na revista Trip, que eu acho que não existe mais a Trip, eu não sei Mas na época eu assinei a Trip e li todas as reportagens do Arthur, porque sempre tinha alguma coisa dele E eu fui à casa do Arthur lá em São Paulo para entrevistá-lo Então tem a minha entrevista narrada dessa forma literária, com elementos ali que não precisam estar no... Eu peguei um ônibus até São Paulo, então eu estou falando daquela sensação de uma carioca fluminense, não sei Eu que vim de outro lugar chegar a São Paulo, com aquele emaranhado de prédio, aquele céu que está sempre cinza, sabe Coisas assim que não entrariam numa entrevista tradicional Eu descrevo a casa do Arthur, o pôster que ele tem de medo e delírio em Las Vegas, que é o filme que o Johnny Depp fez Baseado no livro do Thompson, assim, na casa dele Aquele monte de livro que ele tem, né, aquele universo todo ali do Arthur Eu estou descrevendo também nessa entrevista, e não só as respostas que ele me deu ali para as perguntas que eu estava fazendo para ele Eu estava fazendo mestrado em comunicação social na PUC E eu me interessei por esse tema porque eu já tinha abordado um pouco disso Sobre a questão da verdade na minha monografia de graduação Que eu falei de literatura, né, então era o Edgar Allan Poe e o discípulo dele, o Lovecraft E aí no mestrado eu quis trazer isso para o jornalismo, né, e acabei me aprofundando um pouco Num estilo jornalístico que mistura literatura com jornalismo Então o Thompson bebia muito da literatura porque ele queria ser escritor, ele queria ser um romancista Mas ele tinha atividade dele para ele se sustentar, para poder pagar as contas em veículos de comunicação, jornais e revistas Então é isso, assim, e ele também estava questionando muito a objetividade jornalística e a verdade dentro dessa prática Come right in, come right in Perhaps you have a paragraph or two I'll have to remember the whiskey with no lights On some days you just want to beat the living shit up of somebody And then have the cops get in and clean them out The little ref They were walking through the fence Hey man, you can't get out I said, where's the fence going, you know Of course we can get out And then I started looking down inside and he said, all the way down in the lake Ha 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 I thought he was a little swine But it happened to you when he was, I had the, uh, this one I didn't know if I really carried this at all times And we had, I guess I loaded Well, I guess I loaded it up and, uh, when the, finally when the police came I had to go and fire it You know, I was sat on the way back And I figured that these little bastards People screw them in the afternoon of the golf course at night Lumber thieves And plywood thieves You know, one of these things in the stomach Was turning a person around What can I do? I was behind the fence No, I understand I couldn't call, uh, I, uh, I, uh, I, uh, I mentioned all the cab We've got to, we've got to get seriously busy here Okay He was calling me everything, see what kind of name You dirty sock You dirty, stupid bastard I've had a whole of this You're flaming an asshole Yeah, well Well, we were, uh, we're an hour away from, uh, perdition here Well Not to mention the first edition I don't, uh, I guess, uh, we're going to do it Well, I'll talk to this You can probably do better without, uh, What is this? No, we're just wanting to, don't mind to load So I just do it anyway I should get to the typewriter There, there it is Yeah But I was hoping that, uh, you can see this Okay I'll go over it There's a couple of things There's a couple of things There's a couple of things I'll say, like I'll say Like 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 Things But In Because Like 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 scheinlich But delta He cell Do Of Both Ott That That esses homens, né? Infelizmente, a mulher não tinha tanto poder naquela época para escrever em veículos jornalísticos grandes. Eles deixaram uma herança que a gente imprime até hoje no fazer jornalístico. Então, por exemplo, quando você abre uma Rolling Stone, que é uma revista em que o Thompson trabalhou durante muitos anos, você vai falar de uma entrevista com o Bob Dylan, por exemplo, e você dá uma descrição de como ele estava. Eram quatro horas da tarde quando o Dylan se sentou à beira da piscina, com seu cigarro, vestindo preto, entendeu? Então, um monte de coisas que não entram no jornalismo tradicional. Essa herança veio dele, assim, veio dessa quebra de paradigma dos anos 60, que começou com todos esses homens no jornalismo, trazendo elementos da literatura para o jornalismo, que antes se considerava tradicional. Eu acho que as pessoas confundem muito isso. Essa coisa dele questionar a verdade sempre não quer dizer que ele estivesse mentindo. O Thompson nunca mentiu sobre as intenções dele e nem sobre... Nem mesmo sobre quem ele era. Ele era um transgressor, ele era um homem que não era considerado normal, com a vida normal cartesiana que a gente leva. Ele era um adicto, ele era um alcoólatra, e ele escrevia sobre isso livremente, também, né? Mas esse questionamento dele, em relação à verdade, não quer dizer que ele estivesse mentindo em nada do que ele... Por exemplo, se ele fizesse uma afirmação de que Nixon esteve, sei lá, no gabinete do fulano de tal, ou às 15 horas de ontem, ele não ia mentir sobre uma coisa séria, assim. Ele apurava também, ele fazia o papel dele de jornalista. Fake news é outra coisa, né? Então, eu falo disso no apêndice do livro também, porque sempre houve mentiras em... Sei lá, 99% de todas as campanhas, de todos os políticos, em todos os lugares, em todos os países. Mas a forma como as fake news se espalham hoje, e a velocidade com que isso se espalha, e principalmente entre populações que não têm o hábito de ler, ou de refletir, ou de ter um pensamento crítico sobre aquilo que elas absorvem como informação, isso é uma coisa muito séria, porque as fake news se espalham com muito mais facilidade do que a verdade, porque a verdade é chata, né? Então, eu cito, por exemplo, o caso de um menino que estava fabricando fake news para gerar lucro para si, com AdSense, né? Que são os anúncios do Google, né? Quando você entra lá no site, isso gera lucro através de AdSense. Esse menino estava lucrando em cima de uma notícia falsa, que é Trump bateu no rosto de uma mulher durante o comício. Assim, isso é muito mais divertido do que uma verdade, que é simplesmente o Trump foi lá e fez o comício dele, né? Então, o que ele dizia, assim, o que esses rapazes que a Globo News, na época, conseguiu entrevistar, que era dificílimo, né? Meninos que estavam fabricando notícias lá na Macedônia, era que o eleitor, e aí são palavras dele, não são palavras minhas, era que o eleitor republicano, por não ter esse pensamento crítico um pouco mais avançado, como era o perfil do eleitor da Hillary, ele clicava mais e ele compartilhava mais notícias. Então, isso corria com muito mais facilidade e eles lucravam muito mais com esse tipo de eleitor. Mas isso pode acontecer com qualquer um, não precisa ser eleitor de Hillary, nem de Trump, não precisa ser eleitor de Lula, nem de Bolsonaro. Isso pode acontecer com qualquer um, qualquer um de nós está suscetível a acreditar em notícias falsas. Então, por isso também que as agências de notícias são importantes, as agências que verificam essas notícias. Existem as agências hoje em dia, só para verificar a veracidade do que sai na mídia, então aqui no Brasil a agência Lupa é a maior de todas, o trabalho jornalístico bem feito tem uma importância apesar da sua crescente desvalorização. E eu acho que você tem que ter fontes confiáveis de leitura, né? E a mídia está aí para isso, né? Existem veículos nos quais você pode confiar e existem milhões de sites que estão aí espalhando notícias de qualquer jeito, gente lucrando com notícia falsa, filósofo que não é filósofo no YouTube lucrando muito, muito mesmo, e empresas lucrando junto com esse tipo de gente. Então você tem que tomar muito cuidado com a quantidade de informação que você filtra e a maneira como você interpreta essas informações. Lock the doors. Hunter Thompson is on the loose again, shooting down cultural fads, religious leaders, and politicians in the frenetic, slap-you-in-the-face style he calls gonzo journalism. There's nothing subtle about Thompson's writing or life. He uses a carving knife where a swizzle stick would suffice. Here, this will do it. He's confrontational, offensive, excessive, humorous, and perhaps a touch dangerous. All right, let's roll. I was a heinous criminal, a juveled elinquent as a teenager. I think I slipped off the track early on somehow. And rather than maintain it, I had to learn to live with it. I can back off and watch myself sometimes and think, uh-oh, what are you going to do next? It's here, under the stuffed boar at the Woody Creek Tavern outside Aspen, the author of the new book, A Generation of Swine, holds court. At four in the afternoon, Thompson has just started his day with breakfast and what should be a paralyzing combination of two Bloody Marys, three beers, three shots of Irish Baileys cream, and two water glasses of scotch. It's hard to believe the man once considered the voice for a generation of youth can still speak. It requires an immense responsibility on my part. I don't think so. This is not easy. What you do? No. Thank you. A gente ainda está se educando. Eu acho que a solução é muita interpretação de texto. Eu acho que a solução é leitura. É um hábito que o brasileiro não tem. O americano também, que eu morei muito tempo lá. Eu convivi com, né, tive muito contato com o americano. Morei com o americano, trabalhei com o americano. Então, assim, mesmo eles, que não são a nação mais educada do mundo, têm muito mais hábito de ler do que o brasileiro. Então, eu acho que a solução está aí. Você tem que ser questionador como Thompson era o tempo todo. Entendeu? Isso é um legado que ele deixa, assim, para mim. Quando eu vejo alguma coisa que é pré-estabelecida como verdade, eu me questiono se isso é verdade mesmo ou não e quais os interesses por trás daquela informação que está sendo passada para mim. Não, ele importa o que está acontecendo com o Merrill Lynch. E ele se tornou o governo de gestão. Ele se tornou o governo de gestão. Ele e o Baker ontem um dia e disseram, vamos nos emprego. Sim. Sim. Então, Jim Baker, que é o politista mais forte funcionando em Washington, talvez com o seu meio-bastado irmão Howard, que é o governo de gestão. Os dois são o melhor, agora, o Baker disse, ok, eu vou deixar isso aqui, e eu vou deixar o presidente da Treasury, e você vai tomar aqui. Então, Reagan, que está sendo feita de drool, novamente, eu me sinto, 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 As I speak with some of you, yeah, he was a radio sportscaster on the Mississippi River, somewhere out of Illinois, yeah, he thought of himself as Mark Twain, but Mark Twain didn't try to be president, and you want to remember that it isn't just an actor's job, you know, actors don't really care, they care about their roles, and they, like Reagan, they can sell light bulbs, they can sell anything, and they can sell Star Wars, apparently, and Ronald Reagan has endorsed the Book of Revelation as a sort of a sketchy guideline for the 80s. Here in Pada, I'll give you an example. A professora Maria Lee me invited me to go to the Stadual to talk to students about fake news. These students are not the same as the time I studied, I don't even know how many years I have, but, in fact, when I was in the Média, they are more questioners, so when they give them a text ready for the student to decorate them, the internet changed everything, changed everything, changed everything our relationship with the world, So he won't make that text to just pass the year and then, and it's done, right? I think that today's role of the adolescent's role is much more questioner than my age. So why do we not take advantage of these adolescents that are so different, and also give them the truth that are not ready for them? I think that they have to stimulate the debate, even, to make them question more, but they have to give them a way to talk with the students, about this possibility of interpreting, even, to re-signify the text that they are reading, to question from all sides. Why am I reading this here? Why did it come to me? What is the purpose of this here? Where is it coming from? This is very important when you are in the internet, when you are in any media, in any media, in any social media, Where is it coming from? What'sApp is the champion of this, right? If there was a concern with the interpretation of the text that comes from WhatsApp, maybe it would not have reached the point where we are now, maybe it would have been chosen another president, I don't know, But I know that in the next election, from the next election, from the next election, we have to learn from all the errors that we have committed, that we have left to fall, right? What is it going to be done? What is it going to be done? The habit of reading is important for anyone who wants to write. You just will be a good writer, not to be a good writer, but to be a good writer, I'm talking about being a good writer, if you have the habit of reading the best you can. I know that nowadays, there are series of all types, there's a whole offer of entertainment, things for us to see, and this is also very cool, so that I work with it. But reading a book is the most important thing because it stimulates your imagination in a way that the audiovisual doesn't make. The book allows you to create universes from what was put on the paper. So I think the first thing is to read. The second thing is to decide if you're going to do a faculdade, what kind of faculdade you're going to do. For example, I did journalism, but in communication there are other parts to where you can go. There's publicity, there's cinema, so there's a range of options. Or you can do literature, you can do literature, you can do literature. For you to be a roteirist, there isn't a formal faculdade, there's people who come from areas completely different. Adriana Falcão, for example, who is a famous author on Globo, who made A Grande Família, she made architecture. So it's a very vast universe, but you have to be someone who has the habit of reading. that's the most important thing. And from the faculty or the people you're going to meet, this is also something important that I think they don't say to us. in the beginning of our lives, you have to be a person who builds good relationships to be able to grow in your profession. So, you see, I started, because of my degree, I went to the Globo, because of the Globo I went to study abroad. One thing leads to the other. The people who are being put on your path show you a completely new universe, you have to be open to this type of thing. Well, let me just tell you something, Sport, and I agree with you, and I have done that and thought that way before, but let me warn you that this time they are going to fall apart, and someone's going to have to pick them up. This is democracy, unless you're a foreign national or agent of a foreign power, and maybe even then you may be the one to have to pick it up. No, that's the... Yeah, we all pray for the Armageddon, and the bonfires on the hill, and the great shrieking, and the... Oh, yeah. We want the action, but we do live there, and we're not going to die, not all of us, in this Holocaust. This is a dark thought, and I don't want to ruin your young life, but it's going to change. But nobody... I'm not going to take care of the change. Ed Mies is not going to take care of the change. You're going to be a part of that. Yes. And it's true. I think that Carolina, before Gonson, was a Carolina... I think that's also a characteristic of a young man, right? I was the orienter... the orienter... the most young man I had until then. After me, some were younger than me, but I think I was 23, 24 years old when I went to the mestrado. So I was very young, and I was very young, and I was very young, and I had something to say, because I know, because I know... and then came the Gonson to say that you don't know anything. That's a bit of a philosophy. I just know that nothing I know. When you admit it, that there's a whole world of knowledge out there for you, and there are things to say, even if we don't know, even if we don't know, because we don't know anything. I think that even it takes a lot of weight from us. So, the Gonson brought me this opportunity to be able to question. And then? And the more I know that I don't know, I want to know. It's a contradiction, but it's not. So, my pleasure of reading comes from there. I'm very curious, I want to know about things, I want to question, I want to ask, I want to debate, I want to ask, that the other comes with a different view to add things. And the Gonson has a lot of that. As Thompson was a very questioner, he brought me this. The Carolina, before the Gonson, thought that knew. And now, Sarah, who doesn't know anything. When you go to a degree or a degree, some people get dressed from a power, from an academicism, and start talking complicated, I also don't know how complicated. I like it. But I don't believe in it. Living in academia for me doesn't make sense. What makes sense is to go out of academia and talk with people. That's why I took all the academicism chato from my dissertation and wanted to transform it. For people to think about fake news because it needs to be thought before. It's now. It has to do with his work, even though he died many years ago, but it has to do with what we are living now. If I don't go to school to talk with young people, it doesn't make sense to be written. this here. Thank you. you. Thank you. you